Aqui na estação de trem Termini, em Roma, é um bom lugar para comer, porque tem aqui o Mercado Central. Só comidas legais. Ó, tem... Bom, não pode faltar pizza, né? E panini, que são esses... Esses... Sanduíches. Vários tipos de pizza. Aqui tem gelato. Olha lá. Relatos. Ups. Ó, pizza aqui, ó. Vários tipos de pizza. Vamos andar mais por aqui. Tem macarrão também, ó. Que é francês, mas tá bom. Doces. Muitos doces. Tiramisu. Aqui arantini. Ó aqui, ó. O famoso canole. Canole. Mais sandubas, ó. Meu desculpa. Saladas. Ó, vinho. Quem falou que não tem vinho, ó. Tem vinho aqui também. Muitos vinhos. Aqui é bem legal, ó. Aqui tem sopa. Lasanha, parmigiana. Ó. Lasanha, parmigiana. Isso aqui é o cachofra estilo romano. E essa é a la judia. Foram judeus que inventaram esse método aqui de... Essa fritura. E ela fica bem interessante. Bem gostosa. Todo mundo tem que provar isso. É uma coisa que tem que provar. Mais doces. Olha os doces aqui. Doces bem legais. Bem legais. Aqui, vamos ver. Olha quanto doce. Quanto doce legal. Olha que lindo isso, ó. Muito lindo. Ó a carne, ó. Bisteca Fiorentina. Depois inventaram Dry Agent só no nome. Porque ela já estava inventada faz tempo. A Bisteca Fiorentina é o Dry Agent. Hambúrgueres. Olha que quanta carne. Tinha uma costela aqui, já não tem mais. Já devem ter comido. Pasta. Pasta, pasta, pasta. O lugar é legal. Uma praça de alimentação bem legal. Ó aqui. Supli. Clássico Romano. Lasanha. Hambúrguer. Também tem hambúrguer. Bastante coisa. Bastante opção. Eu estou aqui de manhã, viu gente. Então, os lugares estão desse jeito. Porque pouca gente está comendo agora. Claro que estação de trem acontece de tudo, né. Tem gente com todos os horários. Está com fome na hora diferente. Mas tudo bem. Aqui tem um lugar de empanadas argentinas, ó. Tem uma empanada argentina. Mas também tem creme de trufa. Olha aqui, ó. Batata frita de trufa, ó. Bom dia. Batata frita de trufa, ó. Tem uma trufa negra aqui. Tem uma trufa branca aqui, ó. Bem grande essa trufa. Trufas bem grandes. E aqui tem uns paninis, ó. Focaccia. Aqui é a piadina. Piadina tartufina. Deve ter um pouco de trufa aí. E aqui tem polpete de Nona Antonieta, ó. Uma polpeta. Lupa de zuca. Ou sopa de abóbora. Como é conhecida também. Hehe. É um lugar imperdível para comer. Claro que tem sushi também. Tem muita gente que gosta de sushi. Está de mim. É um lugar que agrada todo mundo. O lugar aqui. Os frangos. Queijos. Embutidos. Ó essa mortadela aqui, ó. Ó. Olha quantos queijos. Quantos queijos. A lasanha. Tanino. Tem eles. Olha esse aqui, ó. Que beleza. Mortadela. Cortando a... Para fazer a zucchini. É zucchini não. Cachofra, né. Essa aqui. Para judia. É um lugar muito legal. Para comer. É na estação do trem Terme. Tem vinho e comida. A vontade. É um lugar muito legal. Vale a pena. Vale a pena. É isso. Vou mostrar a minha cara aqui, ó. Que é de manhã. Ó as pizzas, 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 pizzas. Ó. Ó a cachofra também. Que beleza, hein. Ó essa aqui, ó. É uma pizza que em Napoli tem muito. Mas esse estilo quadrado é romano. É a pizza só de molho. E é uma delícia. É isso aí, gente. É isso aí, gente. É isso aí, gente.